Chegou a sua vez! Você vai dominar esse cara aqui, ó! Vou te ensinar todas as notas, todas as notas do braço do violão. Vem comigo! Sou o maestro Teudo Lopes, diretor do Inovação Musical, e hoje o papo é bem reto, bem direto, te ensinando todas as notas da quarta casa. Todas as notas aqui, da quarta casa. Vem! Sustenido ou Lá Bemol? Dó Sustenido ou Ré Bemol? Fá Sustenido ou Sol Bemol? Si! Essa é a nota Si! Ré Sustenido ou Mi Bemol? Sol Sustenido ou Lá Bemol? Aqui! Repita isso uma, duas, três, dez mil vezes. A repetição vai fazer você ficar fluente e esses nomes vão ficar guardados na sua memória para sempre. Se você gostou dessa dica, se inscreva no canal, ative as notificações, faça seu comentário, deixe sua dúvida, sua sugestão e desce o dedo e compartilha só com todo mundo, sem moderação. Então, te encontro na próxima dica. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!